Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar como mandar e-mail e vídeo para os coaches americanos e conseguir uma boa proposta. Então, como eu expliquei antes, existem duas maneiras de ser recrutado. Uma é o coach de vendo pessoalmente em um ID Camp ou Showcase. E a outra seria por vídeo, que é mais normal para quem está no Brasil. O vídeo você manda por um e-mail que você manda para o coach e aí eu vou dar algumas dicas de como melhorar o seu e-mail. A primeira dica é pense em algum título que vai te definir como jogador, mas também vai gerar interesse dos coaches. Porque ele vai receber muitos e-mails durante um dia e ele não vai conseguir abrir todos. Por exemplo, eu coloquei que minha escola era ranqueada nacionalmente aqui nos Estados Unidos, porque tem vários ranks para prep school e em um desses ranks minha escola ficou como sexta melhor nos Estados Unidos. A segunda é procura saber mais sobre a escola, coloca o nome do coach no e-mail, como se referindo a ele e conta mais um pouco sobre o porquê você está interessado na escola, que aí ele vai realmente saber que você pesquisou e está interessado, não é só mais um e-mail que está mandando para ele. O terceiro eu vou explicar como construir a estrutura do e-mail, você deve começar se apresentando, quem você é, seu nome, suas características, colocando peso, altura, idade. E lembrando que aqui nos Estados Unidos é diferente, altura e peso você mede em pounds e feet, então se você não sabe é só colocar no Google. Depois, você vai contar um pouco sobre sua história, onde você jogou e o que você ganhou. Tenta também passar para ele algumas habilidades e talentos que você tem como jogador. Por exemplo, você trabalha muito duro, hard work e você é bom passando a bola e construindo jogadas. A quarta dica é você vai colocar o seu highlights vídeos no e-mail, que aí o coach vai poder te assistir e eu postei no meu perfil um post que explica mais como melhorar o seu vídeo de melhores momentos. A quinta dica seria incluir suas informações no final. O e-mail é a principal fonte de comunicação, já que o número pode ser diferente dos Estados Unidos para o Brasil. Mas coloca também seu número, dá o like no vídeo se você gostou, comenta aqui qual é a sua pergunta, que eu vou tentar fazer uns vídeos explicando mais para tentar ajudar mais gente. E me segue aqui no perfil.